Portavoz Centro Integrado Gestão Crise Odete Viega-Sateten, Equipa Serviço Epidemiologia, há um contato com o Arsênio Bano. Não há redireta, fatem, nebem e relabá, tu ir há um requisito de cumprir auto-quarantena. A transponde o assunto, nebem, que relaciona o Sr. Arsênio Bano. Já estamos em estado de emergência, fase da hula, e nós temos passageiros de bala, nós temos mais. Nós temos ponto de vista da saúde, nós temos equipa, nós temos parte de carantina, não parte de auto-quarantina. Se a população, nós temos que fazer adequado, apropriado, tu ir, vigilância, epidemiologia, ponto de vista, e nós temos uma mesa, nós temos que morrer, se é muito vulnerável, morrer, selo, e nós temos que ir a quarta mesa, que é o que faz a mesa, e nós temos que tomar o critério de auto-quarantina. Até a hora, Sr. Arsênio Bano, nós temos a U.N. agência, que é o que faz a mãe, que é o certificado, que é o que está fazendo a carantina, que é o que faz a mãe, e nós temos que ser certificado para testar a Covid. e já nós temos que irmos a proteção, desde o início, nós temos auto-quarantina, que é o que está acontecendo, mas o que é que nós temos, moralmente ouди, que é o profissional, que é o controle de enferma, e que é o controle de doença, que é o que está fazendo. O que nós temos que fazer, lembrar, nós temos que ir a informação sobre o assunto, mas a equipe do Centro Integrado de Gestão da Crise é a responsabilidade do cidadão de sede que o primeiro-ministro não cumpre a quarentena. Além do primeiro-ministro, o primeiro-ministro da Urma Tanruac, que é o líder máximo do Centro Integrado de Gestão da Crise, o cidadão de sede que o primeiro-ministro não cumpre a autorização. Nós estamos fazendo o primeiro-ministro de sede. E a pedido especial, o primeiro-ministro autoriza. A necessidade de sede que o petróleo não cumpre a fundamentação do processo outro, o primeiro-ministro autoriza. Arsenio Bano, ralho viagem, oficinação afetada a Austrália com o avião Air North, notou o aeroporto internacional Nicolau Lobato Dili e a Loro Nen Fula Nen. Equipa Cobertura, GMN.